De um lado temos a menor mulher do mundo, com aproximadamente 63 centímetros de altura. E do outro lado temos o homem mais alto do mundo, com 2 metros e 51 centímetros. Hoje, galera, iremos mostrar pra vocês os gigantes da vida real que existem ou que já existiram. Pessoas tão altas que marcaram a história. Atualmente, a altura média de um ser humano homem é de 1 metro e 70. E o da mulher é de 1 metro e 60. Porém, hoje vamos ver junto pessoas que passaram dos 2 metros, que são considerados por muitos gigantes da vida real. Então vamos começar a nossa lista com Rumeza Gelji. Ela, galera, é uma gigante advogada e pesquisadora turca. Nasceu em 97 e tem 2 metros e 15 de altura. E ela atualmente é a mulher viva mais alta do mundo. Em 2014, com 17 anos, ela já tinha recebido o título de adolescente mais alta do mundo. E em outubro de 2021, ela se tornou a mulher mais alta do mundo, confirmada pelo Guinness World Records. E além da altura, ela também é dona de vários outros recordes. Como, por exemplo, dona dos dedos mais longos. O seu dedo mais longo tem 11 centímetros e 20. As maiores mãos do mundo também são dela, medindo quase 25 centímetros. E ela também é dona das costas mais longas de uma mulher ainda viva, medindo aproximadamente 59.9 centímetros. E o que gerou todo esse tamanho foi uma condição rara chamada Síndrome de Weaver. Que é uma condição genética caracterizada pelo crescimento excessivo e avanço na idade óssea. E por conta da sua condição, Rumeza usa uma cadeira de roda para se locomover. Porém, por curtos períodos, ela consegue caminhar com a ajuda de um andador. Agora vamos conhecer a história da Sandy Allen. Uma gigante de Chicago que nasceu em junho de 1955. E ela estava no livro dos recordes com a mulher mais alta do mundo desde 1976. E a sua altura era de 2 metros e 31 centímetros. E o que causou seu tamanho foi um tumor na glândula pituitária. E isso acaba liberando descontroladamente o hormônio do crescimento. Tanto é que aos 22 anos, ela teve que fazer uma cirurgia para remover esse tumor. E se ela não tivesse feito isso, muito provavelmente que ela teria crescido ainda mais. E até agosto de 2008, o ano que ela faleceu, ela era a maior mulher viva do mundo. Com seus incríveis 2 metros e 31. O próximo agora que vamos apresentar para vocês é um homem chamado Neil Fingerton. Ele foi um ator e jogador de basquete em inglês. Esse aproveitou o seu tamanho, né? Nascido em 1980, ele foi o maior homem que já nasceu na Grã-Bretanha. E também o homem mais alto da União Europeia. Isso porque ele media incríveis 2 metros e 33 centímetros. E mesmo sendo gigante desse jeito, olha como ele ficava pequeno perto do maior homem do mundo. Que já existiu na história. Aí nessa foto então podemos ver Neil, de 2 metros e 33, do lado de Robert Wadlow. Wadlow, Wadlow. Wadlow. Wadlow, Wadlow. Comente aí. 2 metros e 72 centímetros, mano. E voltando a falar de Neil, ele jogou basquete até 2007, quando sofreu uma lesão e aposentou. E depois disso, o cara deu uma subida ali na carreira dele. Porque de basquete, ele foi pra várias séries de sucesso. O cara fez ponta ali no Game of Thrones. Ele interpretava o gigante Maggie, o poderoso. Ele também fez participação em X-Men Primeira Classe. Vingadores Era de Ultron. E também apareceu na série Doctor Who em 2015. Então ele aposentou, mas não aposentou. Aposentou do basquete, né? Agora eu vou virar aqui o... Showman. Exatamente. Mas infelizmente, Neil acabou falecendo em 2017. Aos 36 anos, devido a uma insuficiência cardíaca. Vamos falar agora de Morteza Merzade. Um jogador de vôlei iraniano, que faz parte da equipe nacional de vôlei sentado. Esse cara, galera, o Morteza é considerado por muitos como o melhor jogador de vôlei para o Olímpico. O melhor e o maior também, né? Isso porque ele mede 2 metros e 46. E galera, ele joga sentado, porém como ele é muito grande, acaba tendo uma vantagem ali na quadra. E ele também é conhecido como o homem vivo mais alto do Irã. Morteza sofre de uma rara condição médica, chamada acromegalia. E isso acaba causando um crescimento exagerado nas partes do seu corpo. Como, por exemplo, nas suas mãos, nas suas pernas, no seu nariz. E além de crescer os membros, também pode gerar diabetes, hipertensão e insuficiência cardíaca. Aos 15 anos, ele sofreu um acidente de bicicleta, que fez com que a perna direita parasse de crescer. E atualmente, por conta desse acidente, essa perna é 15 centímetros mais curta do que a outra. Ele competiu nos Jogos Paralímpicos de Verão de 2016, que aconteceu aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Na final do vôlei sentado, ele foi o principal pontuador, fazendo 28 pontos para o Irã. E também conquistando a medalha de ouro no vôlei sentado. Agora, meu amigo, tá com sono? Não. Acorda, vamos diretamente agora para Marrocos. Conhecer a história de Brahim Taquiolá. Um verdadeiro gigante. Ele mede 2 metros e 46. E atualmente, é o segundo homem mais alto do mundo. Até 2015, ele era dono do recorde da pessoa com os maiores pés do mundo. Olha só o pé dele ali, comparado com a menor mulher do mundo. Eu acho que é maior o pé dele, é quase. É quase. Meu, essa realmente é uma verdadeira balsa, né? Com certeza. Olha o tamanho. O pé esquerdo mede 38 centímetros. 38.1. E o pé direito 37.5. Meu Deus do céu, velho. E para comprar o tênis, ele tem que pedir uma medida especial. Tamanho 58, europeu. É como se fosse 57. Tem que encomendar, né? Duas caminhas, por favor. E quando ele era adolescente, ele estava crescendo tão desenfreado, que ele chegou a crescer mais de um metro em apenas um ano. Caraca, muita coisa. Entendeu? Quase metade do meu tamanho em um ano, velho. E o que causou esse tamanho todo, foi também a condição genética chamada acromegalia. A mesma do jogador Morteza. Inclusive, se liga nessa foto, galera. Onde rolou um encontro, um verdadeiro encontro de gigantes. A foto a gente tem ali, Brahim. Ok. Né? Dois metros e quarenta e seis. Ali no meio. À esquerda a gente tem ali, Adbramani, que tem aproximadamente dois metros e trinta e cinco. E à direita temos Achavir Grigoriad, que tem dois metros e trinta e três. É um encontro de gigantes. Parece que, ó as crianças, não é uma criança, não é uma mulher normal. Do tamanho assim na foto, né? Desse tamanho. Parece uma criança. A criança deve chegar no joelho, né? Tipo isso. Será que todos os gigantes são amigos? Do Marroco vamos para a Turquia, onde tem o atual homem mais alto do mundo. Sutan Kolzen nasceu na Turquia em dezembro de 1982. E ele é o maior homem do mundo vivo, medindo dois metros e cinquenta e um centímetros. Ele também é dono do recorde das maiores mãos do mundo, de uma pessoa ainda viva. Cada um a média de vinte e oito ponto cinco centímetros. Nossa, mas não tapa! Ou! Seu crescimento em comum iniciou quando ele tinha apenas dez anos de idade. E o resto da sua família, incluindo seus pais, seus irmãos, sua avó, sua tia, seus avôs, é todo mundo normal, tem um tamanho médio ali. E o que causou seu crescimento excessivo foi a condição conhecida como gigantismo pituitário. O que acaba resultando na produção excessiva do hormônio do crescimento. E por conta da sua altura, Sutan nunca conseguiu terminar os estudos. Quando adolescente, ele até foi contratado para o time de basquete do Galatasaray. Mas infelizmente, era alto demais para jogar. Ué! Ué, não entendi também. Pera aí. Não, pera aí que você não pode. Você é muito grande. Ué, basquete... Tá passando da cesta, ué. É tipo isso. A gente vai ter que aumentar essa cesta aí, só por causa desse cara. E aí que para sustentar a sua família, então, ele começou a trabalhar como fazendeiro. E galera, ele é tão grande que atualmente ele precisa de ajuda de muletas para andar. E ele disse que a vantagem de ser grande é que ele pode ajudar a mãe nas tarefas de casa. Então, por exemplo, se na casa dele alguma lâmpada quebrar, eles nem precisam de escada ou cadeira. Ele simplesmente levanta a mão, gira assim e troca. Limpar coisas no alto, pendurar cortina, tudo isso acaba sendo muito fácil para ele. Em 2013, Sultan realizou seu sonho e conseguiu se casar. A mulher dele é uma mulher um pouco alta, né? Para as mulheres. Sim. 1,75m. Só que perto dele, pô... Parece muito pequenininha, coitada. Parece que tem 1,50m. Fica na altura ali do umbigo, tá ligado? Porém, não sabemos o motivo, mas acabaram se separando em 2021. E em 2016, Sultan, galera, fez o seu primeiro papel nos cinemas. Olha só, o nome é Aqui Vem the Impossible, mas eu joguei no Google e não achei nada. E agora, então, galera, chegamos no maior homem que já viveu aqui na Terra. O verdadeiro Golias. Briga dessa parte, o nome dele era Robert Wedlow. Que brincadeira, o quê, mano? Robert Wedlow. Ele nasceu em 1918, em Alton, nos Estados Unidos. Incrível, né? O cara era gigante, muito alto e nasceu em Alton, mano. Muito louco isso. Ele media 2,72m. A gente, inclusive, galera, já fez um vídeo totalmente exclusivo contando a vida, a história, as polêmicas. Tudo. Tudo que ele viveu. Pois como vocês viram aí, galera, ser a maior pessoa do mundo, geralmente, não é tão fácil assim. Porque o cara tinha 2,72m, não achava sapato, não conseguia entrar no carro, não conseguia entrar, às vezes, nem numa casa. Tinha que andar de muleta, tinha que encomendar os próprios sapatos. É uma vida bem complicada, né? E o que matou ele foi uma ferida no pé, justamente causada pelo tamanho excessivo. Seus pés, galera, mediam cerca de 47cm. Ele tinha que usar um sapato especial, número 70. Da época. Imagina. Meu Deus. É isso que eu ia falar. A tecnologia do sapato. Imagina. Um pedaço de madeira embaixo, assim, ó. Nossa Senhora. Ele, então, vivia com lesões no pé, como eu já falei. Ele tinha necessidade de usar, tipo, um apoio, uma coisa que ficava aqui na perna dele, um tornozelo, para ajudar ele a andar. E sabe o que é louco? Nessa foto aqui, você acha que tem quantos anos aqui? 25? 30. É? Tem cara de pai já, de família, né? Sim, sim. Ele morreu com 22 anos, mano. Meu Deus. Então, em quanto ele tinha? 20? Sei lá. Caraca. Aos 19 anos, ele já era o maior homem do mundo, com 2 metros e 54. E aos 22, infelizmente, ele faleceu, medindo 2 metros e 74 de altura. Robert, então, galera, virou uma lenda no mundo inteiro. Existem estátuas, parques, né? Comparando o seu tamanho. E várias outras homenagens pelo mundo que mostram que ele foi um dos maiores gigantes que já pisaram aqui na Terra. E lá na cidade de Alton, tem uma estátua dele, bem altona, assim, que fica na frente do Museu da História e Arte. Gostou do vídeo? Deixe seu like. Até o próximo vídeo. E isso tudo, pessoal. Valeu! E isso tudo, pessoal.